Olá, 4ª grade! Como você está? Hoje nós vamos começar a nossa leitura de own your activity book. Por favor, abri o seu livro na página 49. Exercício número 1. Listen and number the groups of people. Nós vamos ouvir o listening e vocês vão colocar os números. O primeiro já foi feito como exemplo. Então, é necessário prestar bem atenção e conferir cada uma das atividades. Nós vamos numerá-los de acordo com as atividades, de acordo com o que cada um está fazendo, com que esporte eles estão praticando. So, pay attention. O que eles estão fazendo? Eles estão saindo. O segundo já foi feito. Olá! O que vocês estão fazendo? Nós estamos montanando. É divertido! O segundo já foi. Minas é windsurfing. Asha é windsurfing, too. Oh, sim. O segundo já foi. Olha o Charlie e sua mãe. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo. O segundo já foi. Você pode ver os cavalos? Oh, sim. Há duas pessoas que estão rolando. Eu amo rolando. O segundo já foi. Eu posso ver quatro pessoas lá. O que eles estão fazendo? Eles estão saindo. Muito bem. Com as respostas que vocês colocaram no primeiro exercício, vocês vão completar o exercício número 2. To find the people in activity 1. Complete the questions and answers. Então, o primeiro foi feito como exemplo. What are they doing? Então, sempre vai ser esta pergunta. What are they doing? E a resposta? They are sailing. Eles estão aqui, ó. Velejando, navegando. A mesma coisa com o número 2. What? Está faltando um pedaço da pergunta. Então, vai completar. What are they doing? They are, vai completar com a atividade que eles estão fazendo. A mesma coisa no number 3, 4, 5, and 6. Então, está faltando a pergunta. Vocês vão escrever a pergunta inteira. E a resposta de acordo com o número que vocês completaram no primeiro exercício. Lembrando que vocês podem ouvir esse listening novamente acessando a plataforma Oxford. Number 3, look and complete. Draw yourself with a friend and write. Ask and answer. Então, vocês vão olhar. Completar. Vão desenhar você e seu amigo. Depois fazer uma pergunta e uma resposta. Então, aqui já tem um modelo. What are you doing? Então, é como se fosse você e um amigo aqui. We are. E vai completar com a atividade que eles estão fazendo. A mesma coisa aqui do lado. Vocês vão fazer a pergunta. What are you doing? Vai desenhar você e seu amigo fazendo uma das atividades que apareceram lá no classbook. No início da Unit 6. E colocar a pergunta. We are. Vai colocar qual é a atividade. Qual é o esporte que vocês estão praticando. Bem bonito o desenho. Bem caprichado. Bem colorido. E não se esqueçam de pintar. E nós termos hoje. Se vocês têm algum artigo. E se você tem alguma dúvida. Não deixe me w builds. Vão错is, pessoal. Tchau. 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 Tchau.